E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de TFT pra vocês. Não esquece de deixar seu like, porque ajuda pra caramba. E lembrar pra vocês que as lives são na Twitch, twitch.tv Barzé Emerson. Live a partir da hora que começa até a hora que termina. Geralmente começa 8 horas da manhã. Então, espero vocês. Like aí. Bom vídeo. O que é que eu peguei essa BF? Dá pra fazer já, dá pra fazer... Pistola, dá pra fazer sedento, é isso mesmo. O BBBRT, esse jogo é estranho mesmo. E aí, R. Sanches, salve, salve, meu guerreiro. Bom dia, um bom trabalho pra você, meu guerreiro. Vai na paz, que Deus te proteja, que você tenha um dia abençoado lá no seu tronco. E aí, R. Sanches, salve, salve, salve. E aí, R. Sanches, salve de novo. E aí, Iago? Bom dia, Z. Peguei a Diamante 3. Muito obrigado por ensinar as coisas. Ô, louco, meu guerreiro. Toma junto. Parabéns ai E ai Lucas, salve salve, bom dia meu guerreiro Só vim desejar um bom trabalho para você porque agora eu tenho que ir para a aula Vai meu guerreiro, boa aula para você E ai Rapaz 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 Vai se dropar uma BF aqui, eu cometo Uma BF não Uma armadura Qual comp que você gosta mais de fazer? Cara tem várias comps legais desse jeito Eita poxa Eu estou pronto Eu estou pronto Eu vou começar a fazer a área Vai ser um pouco difícil Porque já tem uma guarda aqui E ai E ai E ai E ai E ai E ai O jogo está dando sabugueiro, está nada Se você viu, tem mais vanguarda do que sabugueiro, pô. Dois galen, dois acarim, dois desse aqui, tem isso aqui também, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, isso aqui, podia vender tudo, mas eu quero, eita, para! Queria vender tudo, mas eu quero tomar menos dano. Achei top demais, nova temporada do TFT. Você gostou? Gostei, gostei, só que esse patch está meio complicado. E aí, Hagtasha? Hashtag invertido, né? Ah, tá, já tomei bastante dano, esse Malkine não está segurando, não. Falta não. Ahn, cara, dá para ir para Felius, dá sim. Só que eu tenho que começar a pensar agora em... Ok, tem duas opções aqui, a gente pode ir para Felius mesmo, ou a gente pode ir para Ary. A Felius é o único que não tem ninguém fazendo. É, Ary, a gente já tem um carinha ali. Quatro, seis, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não vai dar dez de ouro de jeito nenhum, então vou deixar aberto ainda o meu jogo. Mas já tem, já tem divino com vanguarda, guys. Então o mestre da guerra, o iluminado. Acho que eu vou fazer a Felius mesmo. Ainda mais se eu conseguir pegar essa... Acho que a Guinsoo é melhor de fechar primeiro, não? Espera aí que agora nós temos um problema. A gente já tem a GA do Avelius e a GA da Ary, se a gente for virar para ela. Esse patch está me estressando, tá? Sabe uma coisa que me salvou nesse patch, guys? Foi o lançamento do Genshin Impact, velho. Nossa! Aquele joguinho me relaxa de uma forma tão boa. Tchá. Esse aqui é você. Esse aqui é você. Eu tenho meio a Felius também pronto, então é de boa. Fala Genshin Impact não, vamos ver que ele não roda no meu A30. Eee, que bad, velho. Será que você também não deve ter PC para jogar, né? Não, não, não. Não, não, eu preciso explodir. Caraca, que bad, mano. Não fica triste, não. Começa assim e depois piora. Não, mentira. Vai resolver as suas coisas aí, em nome de Jesus. Tá difícil hoje dizer. Nada, eu comecei agora. Nem sei se tá difícil ainda, não. Mas tamo caindo no bait do Aphelios aqui, ó. Bom dia, bom dia, Lancelou. Quase comprei o passe hoje, Lancelou. Dedo coçou. Meu Deus, não é uma espátula ou não? Ok, nice. Não posso vender isso aqui. Estão gostando de 7-4? Tão, tão sim. Eu tô. Eu quase comprei. Na real, não era nem o passe, Lancelou. Eu quase comprei a bênção lá, que você ganha os getting-getezinhos. O passe é muito bom, você ganha muita coisa. Do Genshin Impact? O passe é muito bom. Acho que o passe só compensa você pegar 30. A gente pega 30 no passe fria. Ah, justo, justo. Eu comprei a bênção. Então, eu pensei em comprar a bênção também. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Pô, o ideal era eu perder esses dois rounds também. Porque eu pegava o arco e aí eu fazia uma guinça. Não, então é. O passe eu não queria comprar agora, não. Mas... Quase comprei a bênção. E aí Lucas, tem várias compras que estão funcionando. O ideal é você conseguir jogar em torno do seu escolhido, tá ligado? A música é top demais, velho. Uhum, uhum. Uhum. Pô, a gente ainda tá na merda, então a gente tem condição, a não ser que esse cara perca. Mano, só vai ter um arco, velho, faz senão. Puts, grilão. Um arco no Zed, passa não. Se não passar, eu pego a Arya e a gente roda pra Arya. Passou, safe. Safe, 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 safe. Show de bola. Se a gente conseguir dar roll nessas peças 3 aqui, tamo bem. A Félio está vendo já. O problema é que assim, eu preciso fechar ou a Diana ou a Lissandra antes de começar a upar, tá ligado? Quebra um pouco. Opa, bom, ué. Valeu, Katsuga. Obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto. Perder no início pra pegar item na primeira rodada é melhor? Depende do quanto de vida tu vai perder e quão importante vai ser esse item pra tu, tá ligado? Nesse caso aqui eu tô perdendo porque eu tô sem escolhido. Eu tô jogando de roll, tá ligado? Acho que o ideal seria eu dar full roll aqui, já que não tem ninguém. Mas aí eu fico com medo de não conseguir fechar peça nenhuma, tá ligado? Ai, papai. Agora ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Já posso upar já. Não vou upar agora porque eu preciso achar uma Yumi. Nossa, aí ficou bom. Ficou bom porque eu já tenho uma Feli e os dois no banco, tá ligado? Além de eu conseguir colocar mais um Spirit no jogo que vai me dar mais velocidade de ataque. Já tenho a Eri, que é o campeão mais difícil de achar, né? Por ser um tier 4. Agora a gente consegue perder menos vida porque eu vou começar a upar. Ó, louco, gachuga. Muito obrigado aí pelo sub, meu guerreiro. Deixa eu abençoar aí. Ah! Agora é só fazer slow roll até fechar essas duas peças aqui e tamo bem. Não tá fazendo mais Crepúsculo? Tô, mas esse mesmo jogo tá me dando a Feli, pô. Se você olhar, não tem ninguém fazendo a Feli, ó. Tem Vulta, Atirador, Cultista, Vanguard, Iluminado e Sabogueira. Então dava pra ir pra Feli. Só preciso agora de um MR. Uuuu, papai. Conseguiu enjear na Eri, dá pra botar ela pra frente. Tá no lugar. Vou botar esse aqui que eu ganhei uma peça quando ele morrer. Vai fazer ele segurar um pouquinho mais tempo ali. Pode ser o suficiente pra... Pra Feli destacar mais. Disperçem-nos! Quanto tempo já no D3? Ah, eu tava no diamante 2. Aí caí pro 3. Aí fui jogar against impact. E agora eu voltei a jogar. Eu voltei a jogar semana. Tem uns 4 dias na real que eu voltei a jogar. Assim, que eu tô sem jogar a TFT mesmo. Mas eu tava testando algumas comps também. Sei lá. Eu tirei essa pressão que eu tava, a minha, de... Tem que subir de elo. Tenho que fazer o flex. Tenho que pegar mestre. Agora eu tô só aproveitando o jogo mesmo. Que eu acho que vale mais a pena. Zê, vamos estompar os otários. Que é isso, meu guerreiro. Faz sinal, pô. Zê, tô indo nessa. Trabalhei ontem à noite. Vim só pra xx a live. Tô indo. Que Deus te abençoe. Valeu, Diego Lima. Tamo junto, meu guerreiro. Deus te abençoe também. Bom descanso pra você, meu lindo. Deixa o... O problema é que se ele tomar... Se não é que ele já vai tomar de qualquer forma, né? Agora que eu vi, eu já tenho mercúrio. Nossa, eu tinha esquecido. Eu já tô com mercúrio nele. Tá. Tinha esquecido esse detalhe, guys. E reconhecemos que eu tô... É isso mesmo, guys. Eu rolei esse cara aqui. Eu acho que eu vou fazer uma GA pra Aery. E vou jogar ela lá na frente. E aí, Gonzinha? Bom dia. Tranquilidade? Achei que só podia uma torre do Afélio pra ver. Não, não. O quanto mais rápido ele atirar, mais rápido ele enche a mana. Mais rápido ele bota uma torrinha. Por isso, você bota a Gince. E... Mercúrio. Que é pra ele não parar de bater. E ele tá sempre estacando. E as torres também estacam pra ele, tá ligado? Opa! Valeu, Gui Gunther. Obrigado pelo sub, meu queridão. Tamo junto. Zé, sem querer incomodar nem nada. Hoje tem que instinar, meu guerreiro. Essa pergunta não me incomoda, não. Essa pergunta me deixa até feliz. Porque a gente, quando tá nas drogas... Oh, não. Pera aí. É... Sim, a ideia é que tem assim, mano. Nossa, velho. Eu tô na seca de jogar Genshin. Vai lá, Metshin. Ô, Gonza. Dá uma chance pro Genshin, pô. Ele é single play, mas... Cara, tem tudo que tem no... Não, não tem tudo que tem no Metshin, vai. Mas ele é muito bom. Não tem ninguém segurando a félix, então tamo bem. Só tô só dois. Tentei jogar no celular, trava muito. Sim, sim. Eu também não gostei de jogar no celular, não. Mas tenta no PC, pô. É free. E ele é vinho também. Melhor ir pro 7, a porcentagem de 2 não fica melhor. Não, na real, aumenta a porcentagem de tier 3. No PC é bom, tem controle. Não, eu tô jogando teclado de mouse, Gonza. Meu Deus, faltou só dois. Bora, maluco. Soltam meus félixos aí, quem tá segurando. Depois desse round, eu preciso doar félixos 4, gai. Senão, ferrou. Então, eu também tô preferindo jogar no teclado de mouse do que no controle. Agora eu vou até achar. Legal, legal, legal. Legal, legalzão. Maneiro. Show de bola. 25 anos de jogo. Eu não consigo fechar essa merda desse negócio aí. Ah, deixa eu lascar, porcaria. Eu vou opar e botar o mexe, velho. Mano, velho. Onde o rolê tá no 7 aqui abaixo, a porcentagem tá... Ah, sim, justo. De custo 1. Eu vou comprar, sabe o que eu vejo? Esse veiga. E aí, eu upo e daí a gente vê o que a gente faz. E aí, eu upo e daí a gente vê o que a gente faz. E aí, papai. Não, uai. Não, uai. Nossa, é melhor deixar a major que essa merda vai curar pra caramba, pô. Bom, é, acho que o caçador... O caçador não é tão bom, não, guys. Depois que eles travaram o dano... Tipo, sei lá. Se pá é mais jogo, eu vou fazer isso aqui, ó. Porque eu ganho... A Yumi vai ultar duas vezes, né? O nick diminui bastante a velocidade de ataque. 8%. Vamos ver se ela... Se ela ulta, né? Como é que fica a saúde dela? 9%. Eu posso botar um atirador, um lutador... Ou um místico, sei lá. Esse aqui é ótimo pra mim. Dá o bait nele. Deixa eu dar bala. Vou de mage não, guys. Vou de místico mesmo. Porque a gente vai ter o Zed aqui, que dá bastante dano mágico. A gente vai ter esse cara que dá dano físico. Então, tipo, o mage não vai fazer tanta diferença. E é isso aí. A compra é essa. Mas só tem que ficar ligado no cara do Zed. Vamos assar, assim, no geral, né? Fazer esse aqui. Tenta papo 8 e colocar a mage. Sim, agora eu tô só economizando mesmo. Ainda tá desenhando, Zed. Deu uma parada. Porque eu tava focado no TFT. E aí live. E aí correria de adulto. Acabou que eu tenho tempo que eu não desenho, na verdade. Ai, que errado, bicho. E aí... 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 E daí a gente consegue Dusk né, Dusk Feiticeiro Pshum 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 Pra onde agora, Livro? Moral essa feliz, pô mas eu dei sorte e não tem ninguém fazendo Essa aqui tá mais forte no game, só preciso achar a Error 2 Essa peça vale a pena Ah, o bicho ficou invisível, velho, parou todo mundo de bater Eu acho que esse cara ganha, faz sim Mas tá bom, já estamos no top 4, então PDL já temos Precisava de um Dusk, velho Vou botar esse aqui pra aumentar um pouco meu... A taxa, mas... sei lá Se você colocar meijo e espírito broca duas vezes, não Ela vai usar duas vezes a skill, mas... O Salas conta como dois Lunaris por causa dos escolhidos, sim, exatamente O Salas conta como dois Lunaris por causa dos escolhidos, sim, exatamente Grava-se A gente vai... A Guerreira 2 vai ficar bom Colocar um pra cima pra ela pegar o... Mas olha só Vamos supor Ela tá aqui, certo? Ela vai voltar em quem tem menos vida Daqui ela vai no mais distante Então deixar ela aqui não faz diferença Porque eu não posso deixar a Ashe aqui Porque essa Arya na frente Porque a guerreira é brava A Arya fica na frente Pra lutar mais rápido Ia pegar logo o buff dela de espírito Que aí o campeão tem mais mana Dos espíritos Então... A minha já foi primeiro Agora ficou bom Ah, o cara fechou em 1 e 3, velho E a dele tá de blue Ele ganha mais ataque speed e mais rápido Por quê, velho? Desse Zed vai dar pra ganhar não, velho E o M3 de blue? Acabou Ah, sim, a Arya na frente Só se você tiver a GA, tá, guys? Sem ela, não bota não Pelo amor de Deus Não, não ganhando esse Zed nem a pau, velho E se você tiver a tampa Eu queria achar uma Lilia 2 Ele ficar invisível é muito errado Nossa, tá bom Fiquei o top 2, era o que eu queria Ao menos top 2